Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso vizinho, os chamados hermanos, é a Argentina. A situação está assim, degringolando de maneira extremamente rápida, eu diria a jato. Eles estão se tornando a nova Venezuela, estão querendo empatar com a Venezuela, pelo visto. Bolsonaro avisou antes das eleições que se caso a esquerda voltasse ao poder, os argentinos fugiriam para o Brasil. Pois é, está acontecendo e o processo está sendo muito rápido, tá? Está sendo rápido demais. O que acontece? Nos últimos 12 meses nós tivemos inflação na Argentina de 50,12%. Vejam só, 50,12%. Aqui no Brasil, nos últimos 12 meses está em torno de 8%. Nos Estados Unidos, em torno de 5 a 6%. Vejam a diferença. O governo socialista maravilhoso da Argentina está acabando com o seu país, terminando o que começou há algum tempo atrás e foi interrompido por Maurício Macri, né? Vamos dar uma olhada aqui nas notícias para que vocês entendam o que está acontecendo. Primeiro, operar na Argentina está se tornando inviável, alertam companhias aéreas. Com o governo argentino permanecendo quase que totalmente inflexível em sua decisão tomada no mês passado de minimizar a quantidade de passageiros internacionais que pode entrar no país e a falta de um diálogo fluído entre as autoridades e representantes das companhias aéreas privadas que não escondem sua decepção. Operar na Argentina está se tornando inviável. Agora imaginem vocês, um setor tão grande como o aéreo comercial se torna inviável e para de transportar pessoas ali naquele país. Pensem o colapso que vai ser. O governo argentino, o governo socialista argentino, diz que está fazendo essas políticas em nome do combate à Covid. Olha, nós estamos, como diz alguns governadores por aqui, estamos salvando vidas. Mas a média de morte deles não para de subir, tá? Não para. O número de casos também não para de subir. E eles veem as suas políticas, os seus lockdowns, inefetivos, não funcionam, ineficazes, sabe? E ainda assim o povo, boa parte do povo não abriu os olhos. Pois se o povo abrir os olhos, esse governo cai do dia para a noite, tá? Vejam só como está. Vamos lá, mais notícias, ó. Estados Unidos alertam investidores sobre política econômica, intervencionista na Argentina, tá? Isso aqui, eu não tenho assinatura da Gazeta do Povo, mas você encontra aqui, para vocês verem em que nível está. Os Estados Unidos alertando os investidores, olha, não investam lá. Tomem cuidado, há políticas intervencionistas. Está aqui, ó. Nos últimos seis meses, a Argentina registra inflação de 3,2% em junho e acumula 25,3% no primeiro semestre. A inflação argentina foi de 3,2% em junho e soma 25,3% desde janeiro. Indicadores que dificultam a meta anual de 29%. O aumento de preços em um ano no varejo passou de 50% pela primeira vez desde fevereiro de 2020, um mês antes da declaração da pandemia. O custo de vida, no entanto, registrou uma leve queda. Lógico, as pessoas não têm dinheiro. Após os 3,3% de maio, os piores indicadores foram registrados em março, 4,8% e 4,1%. A economia argentina está em recessão desde 2018, embora a produção industrial dê sinais de recuperação, o PIB, despencou 9,9% em 2020 e a inflação foi de 36%. Ou seja, em menos da metade do ano, eles já estão chegando próximos, aí falta 10% para baterem o do ano passado, que foi de 36%. Provavelmente eles não batam a meta de 29%. Governo socialista é uma maravilha. Além disso, não é boicote, mas há uma orientação do governo, uma imposição do governo, para que pessoas não comprem mais que 3 quilos de carne. Para vocês verem como está a situação, tá? Vamos lá, tem mais notícia. Não satisfeito? Eles acham que tem que cobrar mais impostos, mas não querem fazer isso sozinho, porque senão as empresas sairão da Argentina, tá? Ministro da Economia sugere imposto corporativo global de 25%. A proposta foi feita em evento do G24, grupo composto por nações emergentes. Aí eles vão dizer assim, não, mas é para arrecadar mais, para poder distribuir para o povo, ter melhores serviços para o povo, sempre com a mesma desculpa, a mesma ladainha. E os países onde se vive melhor têm baixos impostos. O ministro da Economia da Argentina, Martim Guzman, propôs na segunda-feira um imposto corporativo global de 25%, tendo em vista a recuperação da crise gerada pela pandemia da Covid-19 em um evento do G24, um grupo composto por nações emergentes. O argentino indicou que a alíquota de 15% que os países desenvolvidos vem propondo é muito baixa, sugerindo que as empresas multinacionais deviam pagar um valor maior, ou seja, ele quer lascar com as empresas mais ainda. Não estão satisfeitos com o que conseguiram até agora, eles querem acabar ainda mais com o que restou das empresas na Argentina, por exemplo. querem dificultar a vida das empresas, ou seja, quem gera emprego. Porque o Estado não tem que gerar empregos. Você tem os serviços públicos? Sim. Aqui no Brasil, graças a Deus, atingiu 70% dos serviços públicos digitalizados. Isso você diminui o número de funcionários. O Brasil teve uma queda muito grande. Diminuiu demais o número de funcionários, porque não está fazendo concursos. Isso é um alívio muito grande. O que se compromete com salários de funcionários é uma parte muito grande do orçamento. Então, precisa-se reduzir a máquina pública. Lá, eles querem aumentar, querem mais impostos para poder aumentar a máquina pública. Coisa que não deu certo no mundo inteiro e eles querem fazer também na Argentina. Olha, não deu certo no mundo inteiro, vamos fazer aqui para não dar certo também. Porque até hoje você procura aonde isso deu certo, aonde o socialismo deu certo. Em lugar nenhum. E mais uma vez mostra que Bolsonaro tem razão, pois os argentinos estão vindo para o Brasil reconstruir, recomeçar suas vidas em um país que tem mais liberdade, liberdade econômica. Tem também essa questão de, por incrível que pareça, menos impostos. Porque lá eles estão colocando impostos sobre até a respiração das pessoas. Fica difícil dessa maneira. Então, é um caso assim, como eu posso dizer, de uma velocidade ímpar, indo sentido à Venezuela. Logo, logo eles vão estar se encontrando ali, batendo. Olha, somos iguais. Temos todo mundo na linha de pobreza. Pois na Venezuela já são 96% da população na linha de pobreza. É impressionante. E ainda tem gente que quer implantar o socialismo aqui no Brasil. Porque não deu certo no mundo inteiro. Aqui no Brasil vai dar. Um grande abraço. E que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.